Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para essa questão de matemática do vestibular do ITA 2020, primeira fase. Duas curvas planas, C₁ e C₂, são definidas pelas equações. Aí você tem aqui as equações que definem C₁ e C₂. Sejam P e Q os pontos de interseção de C₁ com o eixo X e R e S, os pontos de interseção de C₂ com o eixo Y. A área do quadrilátero convexo de vértices P, Q, R e S é igual a... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou começar analisando aqui C₁. O que a gente sabe? A gente sabe que P e Q são os pontos de interseção de C₁ com o eixo X. Todo ponto sobre o eixo X tem Y igual a zero. Todo ponto em cima do eixo X tem Y igual a zero. Então, basta a gente vir aqui na equação que define C₁, fazer Y igual a zero. E a gente vai determinar os valores para X que correspondem às abcissas dos pontos P e Q, pois as suas ordenadas a gente já está fazendo igual a zero. Vamos fazer isso. Eu copiei aqui 16X². Esta parcela eu não vou copiar, pois estou fazendo Y igual a zero. Copiei aqui menos 224X, esta parcela aqui. Esta parcela eu não vou copiar, pois estou fazendo Y igual a zero. E quando Y é igual a zero, esta parcela aqui some. Então, nós ficamos aqui com esta equação polinomial do segundo grau. Coloquei aqui só para reforçar a informação de que estamos levando em consideração Y igual a zero. Por quê? Porque P e Q são os pontos de interseção de C₁ com o eixo X. Os pontos em cima do eixo X têm ordenada nula, tem Y igual a zero. Fazendo Y igual a zero aqui na equação que define C₁, a gente vai determinar os valores para X que correspondem ali às abcissas de P e Q. Então, basta resolver esta equação aqui para determinar as abcissas de P e Q. Para resolver esta equação de uma maneira mais simples, vamos dividir os dois membros da igualdade por 16. 16X² dividido por 16 fica só X². Menos 224 dividido por 16 dá menos 14. 640 dividido por 16 dá 40. Agora, ficamos com esta equação polinomial do segundo grau, cuja resolução pode ser feita com cálculo mental. Basta pensar em dois números cuja soma seja 14 e cujo produto seja 40. Esses números são 10 e 4. Assim, a gente encontra os pontos. Digamos que P vai ter abcissa 4 e ordenada zero desde o início, e Q vai ter abcissa 10 e ordenada zero. Qual é o P e qual é o Q? É irrelevante. O que importa é saber quais são os pontos para que a gente possa determinar a área do quadrilátero? Então, é isso aí. A gente já usou esta primeira informação. Agora, vamos trabalhar com esta outra informação aqui. R e S são os pontos de interseção de C₂ com o eixo Y. Eu vou apagar esta parte aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Eu vou guardar esta informação. Por enquanto, bem aqui. Agora, vamos trabalhar com C₂. Pronto. R e S são os pontos de interseção de C₂ com o eixo Y. Todos os pontos em cima do eixo Y têm em comum o fato de que a abcissa de cada um deles é zero. Isto é, os pontos em cima do eixo Y têm X igual a zero. E é isso que nós vamos levar em consideração agora. Vamos estudar esta equação aqui, fazendo X igual a zero. Vamos determinar os pontos XY que satisfazem esta equação de tal maneira que X seja igual a zero. Para tanto, supondo X igual a zero, eu vou ignorar esta parcela aqui, porque ficaria zero ao quadrado. Eu vou trabalhar aqui com Y². 4X é 4 vezes zero, pode ser ignorado. O que interessa aqui é menos 10Y. E mais 13 também é importante. Se você tentar resolver esta equação aqui com cálculo mental, você vai precisar de dois números que somados resultem em 10 e multiplicados resultem em 13. Só que 13 é um número primo. Então, você pensaria em 1 em 13, menos 1 em menos 13. E estes números, estes pares de números somados, não dão 10. Então, a gente vai ter que ir pelo Δ mesmo. Então, calculando Δ mesmo, a gente encontra 48. E a raiz quadrada do Δ é 4 raiz de 3. Em seguida, utilizando a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau, a gente encontra as soluções 5 mais 2 raiz de 3 e 5 menos 2 raiz de 3. Lembre-se que cada uma dessas soluções corresponde a uma ordenada, isto é, a um Y. Essas são as ordenadas dos pontos R e S. Por exemplo, podemos supor que R tem uma abscissa zero e uma ordenada 5 mais 2 raiz de 3. E S tem uma abscissa zero e uma ordenada 5 menos 2 raiz de 3. Então, agora a gente já encontrou os 4 pontos. Eu posso apagar esta parte aqui. Se precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente, ok? Vamos reorganizar estas informações. Prontinho. Nós já temos as coordenadas dos pontos P, Q, R e S. E a gente precisa da área do quadrilátero definido por eles. A gente pode fazer um esboço sem dificuldade. Digamos que aqui está o ponto P, abscissa 4, ordenada 0. Aqui está o ponto Q, abscissa 10, ordenada 0. Digamos que aqui está o ponto R, abscissa 0 e ordenada 5 mais 2 raiz de 3. Digamos que aqui está o ponto S, abscissa 0, ordenada 5 menos 2 raiz de 3. Desta maneira, este aqui é só um esboço do nosso quadrilátero. A gente quer calcular a área dele. Perceba que a gente pode calcular a área deste grande triângulo retângulo aqui e subtrair a área deste triângulo retângulo pequenininho aqui. É isso que a gente vai fazer. Claro, existem outras formas de calcular a área de um quadrilátero assim, mas eu achei que esta aqui seria bem interessante. Vamos começar por este triângulo retângulo bem grande aqui. Eu vou assumir aqui que a sua base vale 10 daqui para cá. e a sua altura mede 5 mais 2 raiz de 3. Então, eu fico com 10 vezes 5 mais 2 raiz de 3, tudo isso sobre 2. E disso, eu vou subtrair a área deste triângulo retângulo pequenininho aqui. Vou assumir que esta aqui é a sua base e mede 4. Então, eu fico com 4 vezes a sua altura, aqui, 5 menos 2 raiz de 3, e tudo isso sobre 2. Aqui, eu vou simplificar, 10 por 2 dá 5. E eu vou utilizar a distributividade, 5 vezes 5. Isto aqui vai ser igual a 25. 5 vezes 2 raiz de 3 dá 10 raiz de 3. Agora, aqui, eu vou simplificar também. O 4 por 2 é igual a 2. Então, eu tenho menos 2 vezes 5, dá menos 10. Menos 2 vezes menos 2 raiz de 3, dá mais 4 raiz de 3. E, finalmente, 25 menos 10 dá 15. E 10 raiz de 3 mais 4 raiz de 3, dá 14 raiz de 3. Então, 15 mais 14 raiz de 3 unidades de área é a nossa resposta. E, portanto, o item correto é o item C de casa. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver essa outra questão de matemática do Ita. Você sabe que resolver as questões anteriores é a melhor forma de se preparar. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!